Aí galera, beleza Vou fazer mais um vídeo de Rieti do Mandevin Cara, eu não sou tão low cost que nem vinheta eu tenho Tem vinheta, sou igual sou igual o Teve Trampilão Eu vi a rotina dele e falei assim, nossa que trampo, o cara tem a manha de Java pra caralho tem muita manha de Java e foi demitido, né, não falou depois eu vi o vídeo do Biro também, que é o que tá aqui eu vi na semana e aí eu tava de férias marcada, né, já planejando já tinha comprado pacote até no dia que eu vou falar que também aconteceu que eu tô resolvendo alguns problemas lá de carteira de trabalho seguro desemprego e dentre outras coisas pra mim receber tudo que eu preciso receber né e também pensando em outras maneiras de de ter renda, né tentando ativar de novo as seguições das aulas as aulas particulares então se você tiver interesse de aulas particulares de Android de Ionic de React React Native praticamente tudo menos .NET, Go e Python que eu não tenho muita manha mas é só vocês entrarem em contato comigo lá por abrir um alto mas é só procurar a gente lá colocar a camisa procurar a gente lá no Super Prof ou entrar diretamente em contato com a gente a maioria dos meus a gente tem um contato aqui também tem um contato na StartDev a StartDev que é um planejamento teu não tá dando muito certo não tô conseguindo divulgar muito não tô dando tempo porque eu fiquei assim de férias e ele já me na hora que eu tava tendo férias eu falei não estão aprovando minhas férias porque que não aprovou e das últimas três vezes eu também não tinha aprovado eu tirei férias depois mas eu parei de trabalhar e aí eles aprovaram depois porque eu era terceiro através de uma empresa eu era terceiro através da empresa de São Paulo mas eu posso falar o motivo do que o Guilherme não falou o Deve Tranquil também não falou o motivo eu tava trabalhando com um onboarding manager que é um tech manager que faz que gerencia os projetos dos clientes as vendas caíram muito a 21 gerenciei 80 projetos ano passado mais ou menos em volta de 80 é muito eu trabalhei demais aí depois começou o ano tinha uns 3, 4 aí comecei fazer os Estados Unidos também que algumas pessoas pararam e tava fazendo treinamento do pessoal que eu tinha pedido pra contratar só que o Brasil teve uma reviravolta tipo assim o mercado de startups especialmente os principais clientes que são os clientes pequenos que é mais fácil de fechar cliente grande é mais difícil os projetos de startups no Brasil eu fiquei dedicado somente pro Brasil como contratou pros Estados Unidos contratou pra América Latina que eu era o responsável por tudo e eu tinha já essas pessoas que trabalhavam junto comigo e eu gerenciava aqueles projetos e gerenciava essas pessoas aí adquirir uma empresa você pode olhar aí no meu LinkedIn em qualquer empresa a empresa adquiriu uma outra empresa e força birubiro vou voltar aí força birubiro que birubiro consiga eu tenho muita experiência já tenho algumas propostas já mas não quer dizer que você tem que resolver o problema não sei se eu podia aviso tem uma confusão mas basicamente eu gerenciava projetos e pegava na mão na massa eu tinha muita experiência então ajudava muito o cliente fazendo o code review dos códigos ajudando essa parte de integração mobile eu não tenho direito autoral de falar sobre a empresa mas se quiser saber qual empresa que é só entrar no meu LinkedIn é só pesquisar lá gerenciava grandes projetos eu vou colocar um outro vídeo que vai vai vazar algumas informações convenciais da empresa mas eu vou colocar se quiser que eu retire eu retiro mas basicamente tive 80 porque eu contratei e aí eu ficava gerenciando essas pessoas tinham júniors lá que estavam como se fosse júnior todo mundo é gerente e também estava trabalhando ajudando na parte de suporte caiu muito a demanda vários clientes encerraram foi o que eles me falaram mas eu também estava trabalhando em contrato que estava fora das exigências da CLT estava fazendo hora extra e eles não estavam pagando e eu dou aula à noite e eu tive que sair pedir para eles não me enviarem mais matérias para que eu dedicasse essa empresa e aí chegou em janeiro e eu falei olha vocês tem que decidir se vocês vão pagar ou eu vou porque eu dou aula à noite eu não posso atender vocês no horário de São Francisco eu tenho outra aí eu estava pleteando outras vagas com o professor à noite e aí acabou que eu não peguei mais matéria entreguei as duas matérias que tinha e comecei a dar aula ao vivo ao vivo pelo Descomplica você pode ver lá e se eu posso falar eu sou professor Descomplica por enquanto eu estou sem nenhum contrato nenhum projeto mas se precisar eles vão me chamar e estou tentando outras faculdades também e aí eles falam que realmente teve um onboarding no Brasil eu fiquei dedicado só para o Brasil e a demanda também de suporte caiu muito a gente começou a fazer correção e o sistema ficou muito estável e também teve essas questões de eu estava tentando entrar em negociação com eles para verificar as outras coisas que eu precisava combinar com eles que eles acertassem comigo se eu fosse dedicar a noite e que seja quais dias para mim que eu receba aquele valor segundo através dessas empresas de São Paulo mas aí eles preferiram encerrar o contrato mas eu falei olha pode encerrar desde que vocês acertem tudo que eu tenho todas as horas que eu tenho comprovado e como eu vou conseguir provar através do WEG então é isso gente basicamente é isso mas não foi porque eu estava cobrando o sindicato dessa empresa de São Paulo que eu era contratado teria que pagar tinha que ter plano de saúde tinha que ter refeição muitas das coisas eles não estavam cumprindo com a ação coletiva então eu pesquisei e eles tinham que arcar sim mesmo não tendo ponto porque você tem um slack ali para tirar um print e provar que você está trabalhando até oito nove horas da noite foi mais ou menos o que aconteceu mas a baixa demanda foi muito alta então por exemplo eu sou custo já tinha cinco quatro pessoas que eu gerenciava eles já já tinham acabado o treinamento já estavam conseguindo atender a demanda se precisasse e eu por exemplo essas pessoas me cobriam minhas férias eu cobri as férias deles então como teve a baixa demanda no Brasil e vários clientes encerraram o contrato eu fui eu fui desligado mas com todos os benefícios pagaram o aviso prévio que eu estou no momento com o aviso prévio pagaram todos os e eu consegui fazer ali ter uma condição de ficar um tempo para me procurar outras coisas eu estou tentando procurar outras coisas também para trabalhar online então vamos falar agora do birubiro força o birubiro força para o Bruno Halk também que está precisando fazer um react do mandevin eu estou colocando o vlog 2 o vlog 1 é o dia na bicicleta fazendo exercício trabalhando jogando e eu tirei férias já estava com as férias marcadas então eu fiz até um vlog bem zoeira mas eu acho que é meio complicado não sou tão eratório igual o mandevin que eu possa zoeira eu estou procurando trabalho fica complicado lá no meu LinkedIn tem falando que eu sou youtuber profissional agora que a gente chegou a exigir os inscritos já estão monetizando e tem o LivePix para você ajudar tem como contratar a gente como professor como professor de inglês também sou fluente em inglês posso dar aulas de inglês de inglês e programação tanto aulas particulares tanto assinatura do canal estou gravando bastante conteúdo para o canal apesar de não ter nenhum assinante para o canal para o conteúdo do prêmio do canal o conteúdo do prêmio eu troquei para 1,99 e 14,99 e 14,99 você tem direito às aulas ao vivo comigo e com outros professores de inglês e agora eu estou nessa de de verificar o que eu preciso para conseguir uma nova posição um pouco melhor é mais difícil eu conseguir na área de tech manager por causa também da concorrência hoje está tendo uma concorrência muito grande já estou em alguns processos seletivos assim mesmo tendo desligado totalmente da outra empresa tem que resolver algumas coisas fazer o desligamento completo tem que fazer desandemicional etc e não há assim já aconteceu antes eu era servidor público eu não pude ser mais embora eu fiquei 10 anos tirei licença trabalhei para duas empresas americanas nesse esquema mesmo esquema de projetização então como que vamos voltar lá para o Força Biro Biro vamos assistir um pouquinho do vídeo é esse aqui que eu posto Biro Biro para começar a propaganda tá ligado no Biro Biro que eu chamo de Virginia da Programação o cara basicamente mano que ele consegue publicar caralho tá ligado tem mó inveja dele que ele montou um setup só com permuta só que nem tudo são flores tá ligado o mano Biro Biro ele foi demitido recentemente ele foi demitido ele fez o setup dele com permuta o meu é reciclável mesmo eu tenho o Samsung antigão aqui tem tem uma TV também mas o TV eu coloquei lá em cima que eu peguei um monitor para testar aqui de 23 da Dell mas eu uso uma TV 42 polegadas de reciclagem tudo assim a maioria eu pego computadores antigos e vou utilizando a medida que eu não gosto de jogar quando eu não vou usar mas está funcionando eu uso eu tinha uma televisão da Samsung bem antigona mas ela tinha uma entrada VGA então eu ficava muito bem com o Mac o meu Mac antigo o Mac novo que eu não sei o que está acontecendo que ele não pega a resolução certa mas é assim peguei um monte de coisa nem permuta mesmo assim os meus familiares sempre vão dar o todo o lixo eletrônico para mim e eu vou aproveitando tem que ter uns 6 monitores aqui aí já vou levar para algum levar para o sítio depois o outro eu vou levar para outro lugar alguns estão dando choque do nada mas é tudo VGA é tudo antigo não tem nada assim eu invisto mais no notebook eu estou vendendo também o Mac M1 com 16 GB 512 e um Mac Air 2014 com 8 GB 512 também de HD os dois computadores estão precisando vender para fazer um money para continuar dando força nesse momento difícil e assim força viru-biru-biru sacou força viru-biru então cara coloca lá viru-biru então eu sou casado também tenho conta para pagar e tinha acabado de comprar um carro pior ainda financiado mas minha esposa vai me ajudar nesse meio tempo igual ela ajudou nos outros momentos que eu fiquei sem contrato mas eu e o biru-biru ele é muito bom cara de react cara eu vi os outros vídeos dele de um esquema tipo a start dev que ele fez com a group ficou bem bacana que o meu layout aqui mas eu não sou não sou designer eu sou mais back-end mais mobile eu tenho mais a mãe de mobile então not-end não é muito layout não é muito meu porte mas eu estou fazendo um layout novo que eu comprei um tempo em vato para start dev então vamos eu achei da hora que ele vai gravar uma saga da demissão dele até ele conseguir o emprego o que o jovem tranquilão fez tá ligado eu acho isso da hora para poder guiar a galera que está de fora entender a realidade então eu queria falar um ponto sobre essa questão do eu não estou muito focado em vagas de desenvolvimento mas vou focar mais no mobile tanto é que eu estou fazendo uma coisa da deal aqui para ser back-end cotter mesmo que for júnior não tem problema de spring e eu faço alguns frilas eu faço algumas outras coisas que eu consigo manter ali por um tempo também a gente faz eu faço já tem muito tempo que eu invisto tem uns 15 anos que eu faço investimento em renda fixa com imobiliários etc então voltou os fundos que eu tenho e vou tentar fazer o possível para cá acabei de além do carro comprei o mac m1 pro tem que pagar tem que vender as outras coisas mas essa saga cara que eu acho assim de ficar sem contrato para mim é bom porque estava gerando estava ficando com estresse um pouco maior e fiquei doente eu tenho uma arritmia cardíaca e tenho hipertensão então estava me levando a ficar um pouco mais estressado não foi esse o motivo mas eu ficava estressado comigo mesmo e eu sofri internamente e às vezes tive que ir até para o hospital com cirurgia marcado e tudo por isso que eu assim conversei com eles também conversei com eles para eles entrarem se está com baixa demanda não tem muito sentido você continuar e ficar em contrato e o acerto para mim foi muito bom e é isso cara força birubira continuar se está fácil recolocar se está difícil e o birubirubiru é um cara bastante influência galera está ligado nele o birubirubiru o birubirubiru não tem muito para de mandar áudio eu estou na é nem tem vinheta cara o birubirubiru não tem vinheta ele está fazendo o birubirubiru o birubirubiru o birubirubiru o birubirubiru o birubirubiru o birubirubiru pobre que usa não tem vinheta não tem vinheta e usa produto reciclável para montar computador o windows para mim é tudo reciclável eu montei um computador inteiro reciclável e queimou eu comprei uma placa de vídeo top e o computador queimou isso que me deu o meu seguro pagou graças a Deus e queimou e depois eu montei outro que tinha um antigão da Dell que eu usava para um hackintosh que estava aqui encostado era um hackintosh que eu tinha e parou também de funcionar nossa e aí eu montei um computador gamerzinho com o mínimo que eu tinha do dinheiro seguro mas a situação é mais complicada eu tentei fazer também propaganda lá no como é que chama no dev tranquilão aí ele criou um curso eu estou dizendo eu quero fazer propaganda de curso com você e o mandem vim cara ele viu que muita gente estava entrando em contato com ele para fazer por causa de curso agora está sendo patrocinado pela Dell tem também o negócio do Estadão está começando a ganhar dinheiro ele viu que ele faz ele zoa para caralho quem é professor quem é marqueteiro piramideiro porque tem muito professor piramideiro que fica fazendo fórmula de lançamento eu nunca fiz fórmula de lançamento eu posso até fazer para o inglês que é programação mas eu não tenho dinheiro para poder fazer investir 15 mil tipo assim fazer um fórmula você tem que investir 15 pau e uma propaganda aqui dentro de um influencer desse também é uns 15 pau 7, 8 mil não é barato não não é barato o mandem vim começou com 199 assinando aqui você pode fazer aí ele está fazendo propaganda em outro curso também de inglês ele prefiu não fazer comigo mas eu acho que é mesmo realmente quem é low post quem não tem dinheiro nem para fazer minha vinheta não tem dinheiro para investir em nada tem cara de que o cara está querendo aproveitar eles não dão muita bola para pobre não ele quer coisa de rico mesmo tipo a deal sacou Microsoft está sendo vendido vendido pelo marketing digital corporativo falando aí é verdade ele e o Debe tranquilão começaram a fazer dinheiro o olho cresceu agora é 15 pau 20 pau vou pagar 20 30 pau para poder fazer uma propaganda eu prefiro colocar Instagram ou fazer TikTok sacou fazer propaganda no TikTok sacou eu vou atingir o público que eu quero o cara que está entrando para a faculdade precisa aprender inglês eu vou pô põe 7, 10 pau põe TikTok vou ter muito mais muito mais agora que eu estou sem trabalho não tem como investir tanto em marketing vou ter que usar aqui a plataforma vamos continuar fazendo então ele foi para a academia bicho não faço academia em casa cara esse cara de café é gourmet ele fala que o cara está em situação difícil o cara usa esse tipo de café café tem que ser raíssimo no na 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 chama no filtro de igual que faz aqui em Minas velho filtro filtro de pano café café gourmet que isso não faço café gourmet nem ferrando meu café café com leite de mineiro com queijo queijo canastra queijo canastra entendeu eu tomo um cafezinho eu tomo um café 11 quilos 113 tô com 100 quilos tô emagrecendo por causa da arritmia por causa da hipertensão por causa também tô pré diabético de novo né então eu tô fazendo bem o fitness hoje já caminhei por volta de 5, 6 quilômetros no centro eu gosto tipo centro BH não é tão sinistro igual Rio de Janeiro igual tem muito vai ter muita sal você que fica cuidado né tem um shoulder bag colocar um shoulder bag na frente se o malaco vim você geralmente não tem muito assalto a mão armada no centro BH não que nem teve lá no Rio agora que mataram um cara que trabalhar no FMG mas eu gosto de ir pro centro vou pro centro vou no shopping oi aí eu fui lá comprar umas caixas organizar minha bagunça aqui tem uma bagunça assim um monte de coisa de informática que eu tenho que separar pra poder mandar pro reciclagem não vê o que tá funcionando não dá pra reciclagem posso vender também cara bicho whatever né cara ele curte lá um café ele mora em Biru Biru lá perto da Dates o cara é fera o cara é foda foda cara vou entrar no canal cara Biro Biru YouTube vídeo log 2 tá é tipo assim saga de ficar candidatando outra coisa importante que eu dou vou dar uma dica pra vocês aí se estiverem assistindo mano não adianta ficar candidatando um milhão de vagas é muito melhor você chegar a fazer isso aqui teu cara galera sacou você tá aqui no LinkedIn eu tenho eu tenho um outro que eu fiz só pro canal mentornete mas isso aqui galera entrando em contato tem a galera de Portugal a galera entrou em contato tá vendo a galera tá entrando em contato eu não fiz nada a maioria aqui fiz nada nem nem candidatei a vaga aí a pessoa entrou em contato comigo enviou o currículo e tem um currículo bom assim claro que tipo se você está subindo mas ele é muito fera vamos entrar lá no canal dele pra dar a força dá a força Biro Biro eu acho que ele é bom no TikTok sei lá ele não tem muito seguidor igual qual eu não ele tem 5 mil mas ele tem lá ele criou um nem sei se ele fez isso aqui se ele fez isso aqui mas ele fez um trem muito massa no no fui demitido e agora é eu já vi esse vídeo aqui que porra velho ah peraí vou colocar o start dele ponto que aí cara ele fez um site ele mostra que ele tem o currículo ele fez cara júnior não tem jeito né velho o cara faz o faz o portfólio eu estava discutindo isso no niquedinho hoje o cara postou que o júnior não precisa de portfólio eu não faço cara desde 2006 eu programo desde 1997 eu fiz um site de games em 1997 mas eu eu desde 2007 eu já fiz 300 mil freelancers nunca fiz um portfólio nunca fiz eu não preciso de portfólio pra que portfólio o cara está precisando de meu trampo você sabe vamos supor a mineradora Anglo que é o último contrato o último freelancer eu falei cara eu não aguento mais eu peguei porrada de coisa pra fazer eu peguei por exemplo iniciação científica projeto de pesquisa peguei peguei esse trampo que estava matando de trabalho ano passado aí peguei aula pra dar aula e ainda peguei posse assim estafa não foi estafa por causa do trampo que eu estou acostumado a trabalhar até 11 horas da noite não sou professor tem vezes que comece sete pra preparar a aula se tem aula mano é até noite já dei aula três horas da manhã super prof ele fez esse grupo de jogos que é bem parecido com o que eu faço aqui no StartDev que é basicamente hackear a bagaça pra pegar as vagas do grupo que eu não conseguia fazer se ele conseguir eu vou conseguir também mas dá o força aí pro Birubir ele é devreact isso aqui fez inact fez inact acabou mas o Birubir é fera aí eu vou voltar do mundo aí cara tem um setup bacana aqui você viu cara muito mais muito mais estálico meu maior bagunça nossa eu tenho mania de reciclagem mania é tipo assim eu tenho cara toque em vez de toque de bagunça tem toque de reciclagem entrou na minha cabeça eu queria fazer biologia eu fiz biologia antes de fazer computação antes de fazer medicina fiz uma biologia não passei a minha a minha minha loucura é reciclagem depois eu mostro eu vou fazer um vídeo sobre reciclagem eu já juntei latinha eu já juntei eu vendi 26 reais em papel você vê a quantidade de papel que eu juntei eu vendi dois carros de reciclagem de informática que um cara comprava na minha mão o cara morreu foda isso eu estou dando de graça mas eu continuo com essa mania cada vez eu junto um carro um carro inteiro tem lugar que compra no quilo eu até consegui o cara lá em Betim não é tão longe que o preço que ele vai me pagar nas peças é o preço da gasolina tem que buscar aqui o cara que eu tinha buscava e eu separava eu separava eu separava para ele as peças que estão funcionando isso aqui está tudo funcionando isso aqui é um preço maior isso aqui está tudo funcionando ficava as peças antigas mas eu mexo com programação e formatação de computador instalação de software eu vi essas coisas desde 1997 eu tenho milhões de anos comecei com 13 anos para formatar eu ganhei um computador tinha condição boa foram as primeiras pessoas a usar internet em Belo Horizonte foram as primeiras pessoas a usar internet praticamente fiquei até madrugada esperando o negócio funcionar não tem noção só tinha internet não FMG tinha fila espera você colocava dava preferência para aluno você não podia usar internet você tinha que colocar uma fila de espera lá na UFG é para você usar internet era muito muito tempo atrás eu tenho 42 anos só que eu comecei muito novo eu queria fazer medicina mas eu fiz biologia porque eu tenho essa pilha de o que eu fiz tal de ambiental que hoje a gente está aí mudando o mar não encheu vai estar enchendo você viu lá no Rio de Janeiro que já chegou no futuro então daqui daqui graças a Deus eu moro em Minas imagina você morar assim você é louco mas é isso aí o Biro Biro força Biro o setup massa do Biro Biro tem ali esse esse suporte eu até olhei lá no centro o suporte que eu vou mudar o escritório lá para cima que vai virar um quarto de hóspede então vou trampar aqui mais trampando lá em cima que eu estou montando um estúdio cara força Biro Biro então agora eu não vou vou voltar aqui no negócio do Mandevim porque eu não estou fazendo react do Mandevim ele fala mostra aqui vai lá fazer academia toda hora é propaganda que se mata e ali de fazer propaganda eu estou fazendo propaganda para outras empresas não tem nada a ver sabe força e Biro Biro esses cinco juntos correm que é bilada aí ele falando do RP eu nunca trabalhei trabalhei dando suporte de suporte helpdesk para RP DataSul mas nunca trabalhei programando RP já fiz um RP em PHP meu mas RP é bacana se for tecnologia moderna não é igual ele está falando em Delphine tem coisa bacana hoje em dia tem o Gerencianet tem o Contabilize é tudo react do coisa moderna emite nota fiscal do mesmo jeito eu até fiz um outro coisa aqui que eu estou depois eu vou falar para vocês já está saindo um vídeo sobre dropshipping estou até com problema no cadastro RP mas sei cara o Biro Biro foi demitido e ele não falou o motivo mas está fazendo a saga ele fez o portfólio aí eu também dropei não tirei o instrutor tirei isso tem umas empresas também que não faz muito sentido eu dropei fora também ninguém precisa saber é isso cara porque na hora você tem que contar a história a recrutadora te chama a pessoa que é recrutadora te chama para a entrevista aí ela começa a olhar a experiência aí tem umas experiências que você não faz nada essa coisa é mais nichada e é mais fácil conseguir porque é muito difícil conseguir um aqui no Brasil é muito difícil conseguir um Ruby uma pessoa boa de Ruby igual o Dave mas ele é natura eu construí ele para caralho isso aqui eu peguei da ideia dele o LivePix aqui estou com dois LivePix mano que tenso cara tem o LivePix do Mano DayVin também o que aconteceu cara desconfigurou aqui o OBS cara o suporte dá o suporte ao Mentor Nerd mas o Mano DayVin também e assina lá o canal assina o do Birubiro mano vamos dar o suporte para o Birubiro suporte ao Birubiro Birubiro mano se quiser fazer frila eu estou opto para você fazer o frila para mim se quiser entre em contato na StartDev está aberto lá a vaga de freelancer tem um ano nunca ninguém candidatou e eu faço doação de computadores digitador programador Raionic programador React está tudo lá como freelancer está estourado para caramba estou trocando layout até mostrar para vocês aqui estou desenvolvendo aqui agora um layout novo vamos ver como é que vai fazer estou tentando aproveitando o tempo vamos voltar lá para o Birubiro o Mano DayVin então ele fez o portfólio cara o Uno tem é interessante eu não vou eu não vou condenar que sim que não eu acho que o Birubiro o Birubiro tem que ter força no Birubiro agora vamos falar sobre a minha saga então tipo assim o que eu estou falando o que eu fiz das últimas duas vezes e como eu consegui das duas últimas três últimas vezes que isso a projetização entrou em contato comigo que eu era servidor puro trabalhando na Prodange ganhava um salário médio de júnior hoje de júnior eu era cênio mas eu estava no salário de júnior e eu tirei licença não remunerada mas é um trampo tranquilo é um trampo tranquilo é muito aprende pra caramba tipo assim passei por vários projetos bacana até que vou fazer eu mexendo cara eu não sei se eles vão dar strike mas eu fiz toda a arquitetura eu bolei toda a arquitetura desse projeto aqui MG é o MG Cidadão eles mudaram o nome cara por que eles colocaram esse cidadão mano ideia do governo ele tem é ele tem mais de milhões de download porque não tem como você fazer nenhum serviço no estado hoje de Minas Gerais sem passar por aqui ou pelo outro sistema mas tinha quando eu trabalhei nele quando a gente fez essa parte de arquitetura tem até algumas telas essa tela foi o que eu fiz tem outras telas que eu fiz no Android e comecei a fazer no iOS também algumas coisas bem bacanas e por falar de portfólio eu não posso colocar o portfólio do governo mas eu não trabalho lá mais mas cara eu faço propaganda que se for de Minas baixa o índice de estado tem cadastro em Detan dá pra você consultar se tá com um veículo dá pra você fazer carteira de identidade tinha uns serviços melhor que você conseguir tirar a segunda via de conta mas parece que a CMI cortou mas a Copaz eu acho que ainda tem então trabalhei nesse projeto e os outros eu não vou falar porque são projetos internos que é público então ajudei na arquitetura de bolar toda a arquitetura cara era muito tempo atrás de 2013 que a gente tava rolando e a gente bolou uma arquitetura de microserviços um barramento pra acessar vários serviços do governo e foi tudo tem não posso me dar um detalhe mas é um projeto muito legal é um orgulho meu assim de falar assim cara o que que você fez fora Zé Delivery que eu acho que Zé Delivery tô falando coisa pública ainda pode dar strike e ajudei muito Zé Delivery dois anos mas a empresa é projetizada até o Zé Delivery tinha baixado demanda mas é um orgulho de ter trabalhado então o que que eu faço eu não faço portfólio não pego esse aqui vou dar print fazer igual o Biro Biro tá fazendo o projeto dele eu tenho a StartDev que posso usar como portfólio tem outros aplicativos que eu já desenvolvi que posso usar como portfólio então eu prefiro por exemplo pegar como sou mobile eu fui pegar eu tive um problema aqui de 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 LGBT lei geral de proteção de dados no meu aplicativo mas eu fiz um aplicativo da StartDev na TechJobs e eu acho que essa é a melhor maneira de ser se você for desmodoar o romário criaria os aplicativos você vai criando os aplicativos eu já tive quatro aplicativos mas o Google muda toda a regra e tira do ar no aplicativo isso que é foda eu tinha quatro aplicativos já tive quatro aplicativos então eu eu vou criar de novo vou tentar criar de novo TechJobs mas eles tiraram até da lista porque caí no eu mudei lá eu fiz uma versão nova e eu capturei mais informação entendeu e aí eu troquei eu troquei eu coloquei lá no GoPlay que vou capturar aquela informação mas na política não tem eu não sei como eu vou ter que gerar uma nova política mas se você pesquisar aqui você não vai achar TechJobs StartDev eles tiraram mas dá para baixar ainda eles tiraram da pesquisa porque está infringindo a política mas está online lá ainda se você quiser tem link direto para poder baixar eu tentei até publicar a versão mais nova então eu venho aqui na StartDev cara porque eu vou não querer fazer propaganda mas uma melhor maneira é vir na StartDev por quê? o que eu vou falar? porque tem vaga na gringa tá o objetivo que é ajudar meus alunos a conseguir vaga na gringa eu dei duas aulas de inglês na minha vida duas pessoas entendeu uma o cara me pagou a outra foi a aula gratuita que tem lá no super prof a aula gratuita cara esse outro cara conseguiu ir para a gringa eu já consegui para o terceiro projeto se Deus quiser eu vou para o quarto projeto mas o que me inspirou isso aqui foi o seguinte cara você pode tem alguns indexados em português aqui mas essas vagas não estão lá cara principalmente o Venrec Venrec não está não está no GitHub entendeu o TDLR também a maioria dessas vagas não estão lá no LinkedIn entendeu essa aqui eu fiz um paywall e eu errei alguma coisa na programação cara eu tenho que parar para poder debugar e eu não consegui subir o flag para o Mongo porque eu podia subir o flag para o Mongo e falar assim não eu sou assinante o ideal é isso fiz um paywall o paywall está tão bem feito que ele não eu mudei o flag lá ele continua entrando para o paywall mas eu vou desabilitar esse paywall eu vou ver se eu consigo fazer melhor mas essas vagas não estão lá tá então tem um paywall aqui mas por exemplo Venrec essas vagas não estão lá então tem um paywall mas é 14,99 mas as vagas em português você vai conseguir ver o detalhe da vaga você vai do outro job vai tipo e vai indexando eu tenho mais 30 mais ou menos 30 sites que eu vou fazer se eu não consigo fazer o crawler ali de uma não vou falar como que eu faço o crawler mas se eu não consigo se tiver por HTML eu consigo fazer via Python tem algumas coisas em Python eu estou desenvolvendo então é uma coisa que eu estou aprendendo estou aprendendo Web Scrapping que eu não estava aprendendo então é uma coisa que eu vou colocar no meu currículo eu não fico fazendo muito portfólio evito de colocar que eu sou CEO da empresa não não então lá precisa ficar com um redutor de juízo então eu não fico colocando lá que eu sou CEO eu vou falar a empresa antiga que eu tinha que eu fechei eu coloco lá mas outra coisa que se você faz freelo você tem um CNPJ para você fazer freelo ou para trabalhar com freelo não coloca que você é dono da empresa fala que você foi freelancer entendeu ou foi um tecnico pesquisador eu coloquei não falo que eu sou owner da empresa porque não pega bem mas outra coisa que eu recomendo além de dar StartDev o próprio inquietinho também procurar sua rede sua rede de amizade então eu acho que uma das coisas mais importantes uma das coisas mais importantes é manter o inquietinho muito bem feito e tentar fazer um network aqui para que as pessoas te te acham entendeu você tem que fazer fazer com que o perfil fique o perfil campeão por exemplo isso aqui já é uma coisa mais voltada para lead de técnico entendeu eu coloquei aqui que eu estou o momento também porque eu ainda estou fazendo trâmite de desligamento eu ainda não fiz por exemplo exame demissional e até essa questão eu acho que eles me colocaram um aviso para ganhar tempo com exame demissional porque depois eu tempo por exemplo estava aqui por exemplo um researcher está vendo mas é um startup que a gente criou a gente chegou a desenvolver o projeto completo até que a gente conseguiu o bolso de pesquisa então ter o colocar aqui as experiências também colocar aqui as competências colocar aqui o seu tudo isso agiliza principalmente aqui essa questão essa questão de competências aqui quando o recrutador eu paguei essa versão de recrutador aqui para conseguir os professores para ajudar na criação de conteúdo aqui do canal tem aqui uma ferramenta do próprio LinkedIn que os recrutadores entram em contato com você então todos esses aqui são recrutadores que eu não candidatei é claro que você vai ter que quando o recrutador você não foi chamado ainda você vai participar do processo seletivo entrevista com o RH entrevista técnico às vezes live polving etc entendeu então não quer dizer que o recrutador entrar em contato com você ele vai para a Júnior não é recomendado fazer isso agora quem é sênior dá certo e já consegui todas as vagas que eu consegui foi assim o recrutador entrou em contato comigo o Headhunter etc agora eu estou usando a Neto não vou abrir o meu WhatsApp mas eu tenho muito aluno e aí eu coloquei mandei para os meus alunos para os grupos que eu tenho e já recebi algumas propostas mas eu vou aguardar um pouco eu organizar a minha vida e tentar fazer mais conteúdo e tentar principalmente a questão da saúde e outra coisa que eu vou fazendo eu venho aqui nas vagas então eu não quero por eu ter trabalho com gestão de projetos fiz MBA gestão de projetos e aula de gestão de projetos o último projeto a última matéria que eu dei na ciência da computação foi gestão de projeto mobile com a construção do aplicativo fiz isso também no projeto final do MBA então fiz gestão de projeto ágil desse projeto que eu tenho que eu não posso dar muito detalhe porque o pessoal não deixou eu falar sobre o projeto isso influência e não posso falar sobre o projeto mas basicamente peguei esse projeto fiz tudo que precisa fazer de documentação técnica de ágil e usei esse projeto então sim não acho que teria que ter um portfólio mas você teria que poder ter coisa online sabe pra poder mostrar que você que dê que dê zero de monetização tem 2018 que eu abri esse trateleve deu zero de monetização já a Sobbash a Sobbash não a Software 1 já deu lucro já deu bastante lucro eu já cheguei a ter 250 clientes ativos de venda de software eu fazia bem assim ganhava um extra com isso cheguei a ganhar até 1.500 reais de comissão só que a maior demanda por incrível que pareça meu site era indexado por algumas pessoas entravam em contato porque precisavam aparecer mas a minha maior demanda era governo e eu não posso como eu era servidor público eu não posso vender para o governo tem essa regra então é complicado nem pode ter muito o CNPJ como a CLT eu era empregado público na CLT eu podia ter empresa mas tem essa questão da concorrência que você não pode se você estiver trabalhando com o governo é complicado você participar de uma licitação então outra coisa definir o que você pode o que você pode eu estava procurando vaso de Nátaro da base eu não consegui achar eu procuro de professor claro que se eu conseguir um trampo à noite e ficar de dia assim de boa eu estou procurando um trampo de professor também que não estou vou importar muito com essa questão financeira porque eu assim já tem muito tempo que eu faço essa questão e minha esposa vai me ajudar como ela me ajudou das últimas vezes o que a gente faz geralmente a gente tem uma planilha e ela vai me ajudando com as coisas de casa eu paguei eu sempre paguei a prestação que era a coisa mais cara que a gente tinha aqui em casa e ela pagava todas as contas então foi muito tranquilo essa questão da transição e aí a gente faz uma planilha e depois quando eu trabalho igual eu fiz nos últimos dias eu vou e transito o dinheiro para ela ou a gente coloca no fundo único nosso mas basicamente é isso então cara só de neto isso aqui é o colega falando esse aqui é a menina falando que falou e tal isso aqui é outra pessoa que eu me chamaram para Portugal sacou então outra coisa colocar o selo open to neto tem como colocar o selo mesmo que você estiver falando tem como colocar o selo open to neto mesmo que não seja para é é só para recrutador então isso é interessante você pode também fazer com que o seu currículo por exemplo aqui se o currículo está mais voltado tem um currículo mais voltado para a área com minhas experiências de desenvolvimento ou fazer outro outra coisa importante é a maneira que você faz o currículo se você faz ele em texto puro eu vou mostrar meu currículo aqui deixa eu pegar ele aqui peraí documentos então se você faz ele se você faz ele em plain text eu tenho dois está vendo eu acho que esse aqui é quatro eu fiz esse aqui eu estava mandando 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 eu tenho seis meses quase um ano que eu estou procurando outra vaga no tech manager eu estou sempre mandando esse currículo aqui só que ele ele é feito no Word então a inteligente artificial não lê ele entendeu não faz a leitura correta ele está bonitinho se o seu recrutador entrar em contato aqui pelo LinkedIn e chamando você e você vai mandar manda esse aqui está mais um pitinho mas para para a data nas ferramentas usa o outro usa um plain text porque esse aqui a inteligente artificial lê ele todo principalmente essa parte aqui essa parte inteligente artificial vai technical skills eu tenho ele em português e inglês isso aqui o bot vai ler e aí você já ganha ponto você já ganha ponto para caramba para quem está começando entendeu por exemplo eu sou júnior posso ser considerado em gestão de projeto eu posso ser considerado júnior em VU que é esse cara uma paixão o VU3 é maravilhoso eu estou reescrevendo todo esse site aqui todo em VU3 todo em VU3 não é questão que eu não gosto de REC não eu sou de REC sênior eu sou professor de REC mas eu acho que o VU cara ele tem uma maior produtividade e eu consigo fazer micro micro front-end com o VU então cara já ficou muito longo o VLog e eu não vou mostrar ali os que eu estou participando mas no momento volta de 5 processos seletivos outros que estão em sistemas e outros que eu estou conversando com o recrutador que eles entraram em contato então tem todo o processo invertido do recrutador entrar em contato comigo e aí faz a entrevista do RH depois faz a entrevista técnica etc etc mas eu não estou louco igual o Dev Tranquilão que estava lá candidatando a 350 mil vagas mas eles é PJ PJ é mais complicado quando tem um seguro ao menos eu vou ter o seguro para pagar o cartão de crédito até fui lá hoje no Ministério de Trabalho para resolver essa questão mas é isso aí eu gosto muito de trabalhar na área eu vou cuidar da minha saúde vou ver se eu malho mais eu vou ver se eu consigo tirar um período sabático se eu conseguir o tranto estamos aí precisando é isso cara força Birubiro dá um salve para o mano David Min cara eu acho que eu falei eu não publiquei o vídeo porque as vezes eu faço como eu tenho que fazer as coisas mais formalzão por causa que eu sou professor os alunos vêm então eu fiz um vídeo mas eu não publiquei mas é um vídeo falando sobre o meu setup eu reeditei ele cara para quem tem problemas depressão ansiedade crônica que é o meu caso que venho tendo essa ansiedade já tem muito tempo e essa ansiedade trouxe que eu tenho essa arritmia porque as vezes eu não fico sem dormir isso traz um problema no coração grande é tipo ter hipertensão da hipertensão levou para a arritmia cardíaca e quando eu conheci através de um grupo de hackers que eu tenho de um grupo de hackers de uma convenção que tem em São Paulo então tem uma convenção em São Paulo de hackers hacker to hackers é um príncipe tem um tempo de flag e tal e o povo fica zoomando lá os caras são muito loucos de repente o cara postou mudou a minha psicologia comecei a dormir melhor eu comecei a ficar mais de boa até mesmo no meu trabalho comecei a ficar mais tranquilo e sempre estou assistindo sempre estava assistindo porque eu começava um pouco mais tarde por causa dos horários dos clientes que nos enviam nos Estados Unidos então procurava para começar 9h30 9h40 e aí eu ficava assistindo o vídeo e preparando meus próprios conteúdos igual estou preparando esse aqui galera então é isso o vídeo ficou longo não sei se ele ficou bom se vou ter que gravar mas ele é sem edição é tão low cost que não tem nem vinheta a logo foi gerada a logo é tão low cost que a logo do StartDev foi gerada nesse gerador de logo é tão low cost mas para divulgar a StartDev vou ter que investir em marketing vamos ver se eu consigo outro trampo já tinha até já estou com os professores já estou gravando aulas de unit já tenho 4, 3, 4 aulas de unit já paguei até o professor das aulas de unit para colocar para vocês no conteúdo pago do canal entendeu então não vou conseguir chegar num ponto de uma deal não vou conseguir chegar num ponto da alura mas eu vou tentar fazer muito conteúdo e principalmente conteúdo gratuito conseguir tentar fazer conteúdo gratuito para colocar vocês estou colocando bastante vídeo Creative Commons dentro do YouTube pode ver vai na playlist entra no meu canal se inscreve vai em playlist vai ter playlist de PHP não sou eu que estou professor mas todos os vídeos são open source são Creative Commons que eu tenho direito de colocar dentro do meu canal tá então eu faço isso e depois eu estou organizando isso para criar uma plataforma de vídeos do próprio YouTube que são gratuitos para ajudar a galera a conseguir o primeiro trampo o primeiro trampo é inglês também vamos descartar essa possibilidade também é isso aí muito obrigado Vlog2 eu pulei eu pulei um deles Vlog2 e amanhã a gente faz mais amanhã eu tenho umas coisas para resolver aqui em casa não sei se eu vou conseguir fazer o Vlog não mas não vai ter eu malho em casa eu vou fazer ali o vídeo malhando em casa você vai ver que low cost é tão low cost que eu faço eu malho com garrafa d'água basicamente é isso mas é isso aí galera se eu tiver conseguir dar força eu vou colocar meu e-mail na descrição do vídeo se você estiver vindo no futuro onde eu estiver trabalhando vai no meu linkedin e vê se eu estou trabalhando é isso aí é nóis e força birubiru força mandeve força deve tranquilão que é os canais que eu estou mais acompanhando os outros já estão ricos que nem o cara da Disney lá já está money money eu não sei eu fico na dúvida eu fico na dúvida desse filho do cara lá do canal que ele chama esqueci o nome do cara o cara da Disney todo mundo sabe quem que é eu não sei o que ele faz porque ele está na Europa o investimento lá é terrível será que ele traz o dinheiro para o Brasil e investe aqui em fundo imobiliário em tesouro ou ele manda para os Estados Unidos investe no tesouro americano porque eu fico pensando o cara deve sobrar uns 3 mil euros deve ganhar bem deve sobrar uns 3 mil euros não é tão caro lá na não é igual Vancouver você é fraco a Holanda se o cara trabalha remoto pode morar num bairro gastar aí 2 mil o apartamento nem é muito grande então deve ser um T2 T3 T2 né deve gastar em 2 mil euros deve ganhar deve sobrar uns 3 4 mil euros fica na dúvida o que ele faz será que ele traz esse dinheiro porque o Brasil não está para investir só isso aqui a gente está no paraíso do capitalismo paraíso paraíbro cara que é o paraíso o paraíso rende dinheiro quem tem dinheiro por isso que eu faço frila desde 1997 e investia naquela época eu investi eu comprei a ação depois eu vendi começou a cair demais a Petrobras você acredita que naquela época quando eu fico cara 2001 eu comprei a ação cara então é isso gente sempre pense cara tá sem trabalhar vai lá frila vai lá no Upwork cara não precisa você saber inglês não o chat ept tá aí cara se comunica entra lá no chat ept traduz manda pro cara nem precisa do google tradutor nem é tão bom o chat ept entra lá faz frila ah dev júnior eu tô aqui parado entra lá e faz frila faz o frila o 99 é mais fácil ainda de conseguir porque se regate o preço faz frila faz site wordpress faz 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 por exemplo você pode criar um front-end praquele negócio cria um portfólio não fica sem trabalhar sacou vai por exemplo entra essa parada aqui do deal que o Wander tá fazendo pagando eu tô aqui no curso da deal e tô fazendo cara eu já trabalhei muito com Android mas é isso criar conteúdo também espero que meu canal chegue aí a 50 mil eu vou mudar de nicho vou fazer um outro canal um outro nicho que eu tô pensando mas vamos ver como é que vai ser é isso obrigado e até a próxima manhã eu vou ver se eu consigo gravar mas eu vou fazer vlog 1 vlog 2 e não vou ficar mostrando muito minha casa não porque tá dando BO é isso com Deus